Olá, para começar, desculpem pela demora nos vídeos, estou trabalhando em um novo projeto que tenho certeza que mudará a vida de muitas pessoas, em breve irei apresentar ele para vocês também aqui desse canal, mas sem mais delongas, esse vídeo é um compilado, com o final dos principais personagens da novela bíblica da Record, A Terra Prometida. Então, vão saber como termina e qual o desfecho dos principais personagens. Se viu algum dos finais anteriormente aqui no canal, basta pular e ir para o próximo. Peço o like de vocês e que compartilhem esse vídeo com pelo menos um amigo ou amiga. Assim ajudam não só esse canal, mas outros de conteúdos bíblicos aqui no YouTube. Conto com vocês e vamos lá. Na reta final de A Terra Prometida, Aruna vai ficar entre a vida e a morte várias vezes, ao começar pelo atentado de Samara e Tobias, que culmina em uma flechada mortal. Após isso, ela se perde nas águas e é capturada pelos soldados de Adonisadek. Mais uma vez, sua bondade é reconhecida e ela tem uma ajuda para escapar das masmurras. Porém, encontra Tobias novamente, que tenta finalizá-la de novo e terminar o serviço. Salva, se é que podemos dizer assim, ela acaba sendo capturada novamente. Com seu meu irmão, porém, dessa vez, ela presencia a morte de Tobias em um ritual pagão chocante. Eu não vou fazer isso, Adonisadek. A gente vai chegar, mas... Você está indo. Minha vida não depende de você. Vê essa minha paciência está se esgotando. Acabá logo com isso. Eu não consegui mais. Eu não vou matar Tobias. Não está demorando. Vamos. Acesse o eterno. Acabá logo com o meu sofrimento. Perdeu o juízo? Não tem nada. Você está indo. Não. 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 Para o sol, ele perde em um mato desesperado, ele a faz de refém, no entanto, ela é salva por Josué e o soldado mascarado, que posteriormente se revelaria ser sua mãe verdadeira. Suelta tu espada, Josué, inclínate ante el poder de Adonisedec. Sólo así tendrás a tu esposa de vuelta. No te rindas, Josué, no sucumbas al chantaje. Yo moriré feliz y es por el bien de Israel. No, mi amor, aún no ha terminado. Dios está al mando. Siempre, siempre, Josué, siempre. ¿Crees que estoy mintiendo? Voy a cortarle el cuello ahora mismo. Cuidado. Pedimos a nuestra regenta. ¡Vámonos de aquí! Retirada. 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 ¿Vocés? ¿Qué está haciendo con mis trajes? Antes, los eran mis. Esta voz... Estos trajes no pueden ser sus. Mi madre los dejó para mí cuando yo era bebida. Lucho. Estou de batalha. Eu agradeço muito, mas... ...quem é você, afinal? Que... Maia. Meu nome é Iana. Sua mãe, Aruna. Sempre me preocupei com a sua segurança e com a sua felicidade. O final de Aruna é emocionante, e é embaixo da velha tamareira que ela e Josué plantaram na terra prometida. Ali, eles deram o primeiro beijo e também o último. Após um lindo diálogo e uma declaração de amor, Josué se aconchega em sua amada e, enfim, descansa após cumprir sua missão dada por Deus. Sempre vale a fé e o verdadeiro amor. Você se incomoda se humilhar no seu colo? Depois de tantos anos, de tanta luta, você merece descansar. Eu amo você, Aruna. Eu amo você, Aruna. Aruna cai em uma armadilha feita pela sua meia-irmã junto a um soldado Kananil. O líder Kemuel chega para salvar a filha, mata o soldado, mas acaba morrendo também. A cena da morte dele, aliás, vai estar no final deste vídeo aqui. É a verdade, não minto. Samara, ao ver que o pai morreu, passa vagar pelo Gilgal, dando sinais de loucura. Tudo isso acontece depois que Deus lança pedras de fogo sobre o exército de Jerusalém. Após uma passagem de 10 anos, Samara é encontrada sozinha em uma caverna à beira da morte por Zaqueu. Ele tenta ajudar, mas ela pede perdão e diz estar arrependida. E que ele só pode ajudar levando esse recado à mãe, à Josué e à Aruna. Perdendo as forças, Samara então morre. Por favor, te falem mais好像 uma coisa on site. Isso não faz ando mais nada, não faz ando mais nada. Não fale mais nada. Não, não! Pode fazer me ajudar? Perdendo as! Ele foi ligado. Minha mãe... Aruna... E... Josué... Diga... Diga... Foi minha mãe. E o arvo... Você passou uma infusão, Ana? Aruna... E o arvo... E o arvo... E o arvo... E Josué... Livana se apaixona por Makir. Ela acaba se entregando e por fim fica grávida. Makir, devido a rinchas entre suas tribos, até sugere que ela tire o filho. É, ele não assume a gravidez de Livana. Enfim, você chegou. Que houve, por que não... Mas eu não podia esperar pra falar com você. Por que não? Você foi muito discreta. Makir... Preciso. Eu tenho muito o que chorar. Você está me assustando. Aconteceu uma coisa muito grave, Makir. Você está mais calma? Pouco, obrigada. É tão sério, tão grave que... Que vai mudar as nossas vidas pra sempre. Eu estou grávida, Makir. Grávida. É tarde, é claro. Ela deve conhecer alguma época pra interromper essa gravidez. Você quer ablocar nosso filho, Makir? De jeito nenhum. Rune, por amor e carinho à Livana, por outro lado, está disposto a se casar com ela. Mesmo ela estando grávida de outro homem. Ela acaba se casando com Rune em uma cerimônia dupla, que é seguida de uma grande tragédia. Receba esse anel como minha esposa, Zez e Israel. Agora vocês são um para o outro, marido e mulher, diante de Deus e de toda a congregação dos filhos de Israel. Pouco tempo após o casamento de Livana e Rune, o rapaz irá sofrer um acidente grave. Um gigante invade o acampamento para roubar comida e o cavalo se assusta. Em direção à Livana, que seria atingida, Rune se coloca na frente da mulher e leva um coice que o deixa paralítico. Rune! 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 casamento, já que agora está paralítico. Mas Livana, mesmo com as investidas de Makir, fica ao lado do marido e aos poucos se aproximam mais e mais. Eles se deitam juntos e ficam bem. Rune recupera seus movimentos. Livana acaba por ter não um, mas dois bebês, sim, gêmeos. Na reta final de A Terra Prometida, Makir, arrependido, faz um sacrifício inesperado e dá sua vida em troca da de Rune, se colocando na frente de uma lança que seria para o seu rival em uma cena emocionante. Livana e Rune ficam juntos. Terminam o último capítulo de A Terra Prometida, apaixonados, enfim, em paz após tantas provações. O casal é um dos favoritos do público até hoje. Leia, mãe de Samara, vai ajudar a filha em suas armações contra Josué e Aruna, que ela sempre desprezou e humilhou com todas suas forças, já que ela foi concebida através de outra relação, a de Kemuel e Yara. Porém, ela vai ser a testemunha de muitos eventos e verá todo o mal voltar contra si. O primeiro golpe vem com a morte de Tobias, ainda por cima através de um sacrifício para os inimigos. Perdeu o juízo? Não assisti. Vem em frente, meu amor. Conte tudo a isso. Mas, eu não posso imaginar o que seria pior do que isso. Estão capturados por um pelotão de Jerusalém que veio no meu encalço. Tobias foi sacrificado aos deuses cananeus. Isso mexe com ela, mas ela ainda verá que o mal não compensa. O arrependimento acontece e ela começa a mudar. Porém, testemunha que ela foi a responsável por Samara trilhar o caminho da maldade e falsidade. Vê a sua filha se transformar em um monstro e com sede de vingança e posse. Samara trama a morte da sua meia-irmã novamente. Porém, nesse momento, Leia acaba perdendo é seu marido, Kemuel. Está tudo bem. Te desmontejo. Obrigada, Chis. Vai entrar no perigo. Para o mambo de casado, mais rápido do possível, de um pressa. Chis, calma. Não se esforça. Precisa. Por favor, Chis, não pode se esforça. Chis, não pode. Não me chama de tio. Me chame de pai. Eu... Eu sou seu pai. Agora, ela também vê Samara ficando louca e indo embora viver só loucuras em cavernas e definhando até perder a vida. O final de Leia em A Terra Prometida é de arrependimento e aprendizado. Ela perde todos seus entes queridos. No entanto, a pessoa a quem ela mais humilhou e pisou em sua vida, a Aruna, resolve não abandoná-la e retribuir seu descaso com amor. Ela acolhe Leia, agora mudada e emocionada com tudo o que aconteceu em seu caminho. Mas a senhora não precisa fazer isso para pagar o policial. Perdão. Eu já te perdoei. Tu é, já te perdoou. Deus já te perdoou. Pensava que seria ajudando os doentes. Que eu me redimiria. O que faço? Para servir. Se a senhora está feliz. Agora eu preciso ir. Obrigada. Pelo doce. Pela visita, Aruna. Jessica se revolta quando Salmon termina o namoro com ela. Por conta de suas próprias atitudes guiadas por ciúmes. E ela surta de vez quando Salmon retorna arrasado da batalha em Ai. E vai para os braços de Raabe, a quem ele pediu em casamento antes de partir. Essa mulher vira um marara. Jessica. Eu vim dizer quanto eu estava feliz por você estar vivo. Mas é mentira. Eu queria que você tivesse morrido em Ai. Não morreu, Salmon? Por quê? Não morreu? Não morreu. Ave Maria. Mas o destino foi generoso com Jessica na reta final de A Terra Prometida. E um novo amor cruza seu caminho. E tudo começa quando Iru salva sua vida. Aí nasce um recomeço para Jessica e também Iru, que perdeu sua esposa. Nacão! Nacão! Jessica! 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 Respire! Que bom! Obrigado, Senhor! Obrigado! Você salvou minha vida! E o amor acontece mesmo. Os dois se apaixonam e Iru, amadurecido pela companhia de Jessica, decide seguir a vida. E pede seu novo amor em casamento. Tá vendo, Jessica? Jessica, era só confiar. Ai, que orgulho, meu filho! Tinha uma escolha melhor. Nós gostamos demais da chance. Parabéns. Muito contente, meu pai. Oh, meu filho, como é bom. Ah, esse pinho de homem de valor que você hoje... Agora, você tem novas responsabilidades para assumir e cuidar. É sim o prêmio de estar juntas. Obrigada, Senhor Caleb. Eu também tenho mais uma novidade. Ai! Ai! Ai, que notícia boa! Teremos uma festa de casamento dupla, meu pai, depois da batalha com Jerusalém. Teremos motivo de sódra para comemorar dois casamentos, meu amigo! Jessica ainda terá um papel fundamental na vida de Salmon e Raabe, se redimindo por completo dos seus erros do passado. Mas antes disso, ela, já transformada e menos obcecada, vê seus erros do passado e pede perdão à Raabe. Não é só com palavras que falamos. Carinho dizem muito. Não, não, Jessica, Jessica, por favor. Tudo bem. Não. E vai ficar assim. Enquanto eu não me desculpar com vocês, eu fui injusta. Por favor. Deixe-me terminar a ouvir a minha própria voz confessando os meus pecados, por favor. Vem, Jessica. Eu te... Encontro o amor que o Salmon sente por você. Que parecia sem volta. De mágoa e de ressentimento. Mas eu... Eu despertei a tempo. Eu estava me prejudicando com essa... Essa loucura, esse desejo de querer prejudicar vocês. Que aceitem. Deixa eu te... Era só isso que eu tinha que fazer, era só isso, meu irmão. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Vai ficar... Você quer conhecer mais? Heru e Jessica ainda salvam o filho de Raab e Salmon. Após ele ser sequestrado por Mara, que mandou fazer um ritual com o bebê inocente. Eles chegam exatamente na hora e justamente Jessica é responsável por salvar o filho de Raab, a qual ela entrega a criança pessoalmente em seus braços para a antiga rival que fica eternamente grata. Iru e Jessica ainda são abençoados com o filho também e terminam o último capítulo de A Terra Prometida juntos e felizes e, claro, diferentes após tanta vida e aprendizado. Se faltou algum final de personagem e quer um vídeo, comentem que vou trazer para vocês o que pedirem. Leio todos os comentários e respondo. Fiquem com mais esses dois vídeos em sua tela agora. Um forte abraço e logo, logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro. Um forte abraço e logo, logo, a gente se vê no futuro.